Olha, menina, mostra o teu pensamento Dentro dessa cabeça eu sei que tem um universo Oh, sinta, menina, tudo que eu ofereço Uma canção bonita e o meu amor sincero Não prometo e nem peço nada mais Só quero é ter você comigo Quero ter você comigo Seu sorriso, nosso amor E nossa paz Serei seu melhor amigo Serei seu melhor amigo Os seus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você De jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho do seu olhar Mas tenho medo Mas tenho medo Um cantinho do seu olhar Então, se ainda é cedo Um cantinho do seu olhar E um cantinho do seu olhar